Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo e é isso mesmo que vocês estão vendo. Resolvi voltar com o meu canal de vídeo longo, que é isso aqui mesmo. Porém, eu só posto shorts porque shorts é o que me dá bastante views, tá ligado? Mas, mano, eu resolvi voltar e, mano, eu queria que vocês pudessem me ajudar, tá ligado? Pra mim, pelo menos, ter uma retenção alta. Eu sei que não vai ter muita views, mas, porra, me ajuda a ter a retenção alta. Então, já curte aí, assiste até o final, comenta qualquer coisa, mano. E não esqueça, se você veio aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e é nóis, tamo junto. E, mano, eu descobri que eu sou o melhor nesse joguinho aqui. Vou até aumentar a música pra ter um clima bem agradável. E já vamos jogar aqui, Stamble... 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 Sua tia! Stamble... Stamble Guys. Olha o inglês do pai, fala dele. E, mano, eu descobri que eu sou o melhor nesse joguinho aqui, rapaziada. Eu não sabia que era tão bom assim, tá ligado? Mas, se tem um jogo que eu sou bom, é Stamble Guys. Eu joguei umas partidinhas, não vou mentir Mas, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu sou o melhor, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada Que eu sou o melhor nesse jogo aqui, tá ligado? E bora lá, e essa aqui, mano Essa partida aqui já tá no papo, tá ligado? Já tá... Minha internet tá caindo Pela hora que eu tô pulando, rapaziada Não sei se vocês estão percebendo, velho Mas o jogo tá bugando Ah, para dele Para do nome Faz-me que eu sou o melhor, vocês não estão acreditando Isso aqui eu já pulo logo lá, ó Toma Ah, não, cara Ah, não, eu já o bugou Eu já o bugou O cara tá me dando matelada, rapaziada Eu já vou pular lá de novo, ó Toma Para Aê, boa Chama no chisque dele Para do nome Opa Acho que eu vou perder isso aqui, filho Tá maluco, né? Opa 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 Fala do homem Eu sou o melhor Nesse jogo Opa Fala do homem Falei que eu sou o melhor, pô Você não acredita? Eu sou o melhor Nesse joguinho Ah, mano, essa parada Ah Ah Eu odeio esse mapa, véi Brincadeira, rapaziada Eu gosto muito desse mapa Esse mapa é o melhor que tá tendo E, mano, eu sou muito bom nesse mapa aqui, véi Pode ver que eu vou acertar tudo sem errar nada Mas eu sou muito bom, rapaziada Eu juro pra vocês, tá ligado? Pode ficar tranquilo Que esse mapa aqui eu nunca perdi, véi Mano, o que é isso? O jogo bugou O cara tá de rato, pô Os caras tão mexendo no meu controle, véi Eu nunca perdi nesse mapa aqui, véi Os caras mexeram no meu controle aqui O bagulho Você viu? Deu uma jogadinha pro lado, véi Ah Agora vai Mano, para Para Toma Para dele Não Vou ganhar, vou ganhar alta Não, o cara ganhou Joga um pouco Ainda dá tempo Para de cair na Mano, para Mano, para Mano, babu Ufa, mãe Graças a Deus Ufa, graças a Deus Receba Caralho Nossa, o que Tá criando a inseração, rapaziada Eu sabia a hora que o bagulho ia pular Ia descer Aí eu pulei certinho Na hora que ele ia descer Para ficar engraçado o vídeo, sabe? Porque, pô Você acha que ia perder nesse jogo aqui? Jamais, né? Então, o melhor de todos, pô Mano, pô Se o cara é a luz O cara é muito bom, tá ligado? Ah, esse mapa não, véi Porra, não vê o mapa Por que não vê o laser no final, tá ligado? O laser Pô, eu sou muito bom no laser, rapaziada Então, bora Vamos lá, baby Esse mapa aqui é no perco, não Rapaziada, você pode ficar tranquilo E tem um mapa que eu sou bom nesse aqui, mano Sai Toma na cara Dá uma bolada nele Dá uma bolada nele É, ganhei, rapaziada Esquece Ai, tô com calor já, véi Ah, fala dele Fala se é um homem de bula Opa Voltou Toma Mano, esquece, filho Esquece que é o Lucão mesmo O melhor de todos Vou deixar o cara me dar uma bolada Em primeirão, tá? Vamos pra próxima, rapaziada Será que o Lucão mesmo vai ganhar? Eu tenho a certeza, filho Então já comenta aí, rapaziada E, mano, comenta aí qual jogo vocês querem que eu trago, rapaziada Prepare Não dá Garena tirou o emulador Esquece o Free Fire Vamos estar jogando o joguinho nesse O que que tem O que que tem que fazer aqui? Não sei o que que tem que fazer aqui Eu vou fazer Pegar um pulo aqui Mano, o barulho tá muito alto O que a gente vai fazer aqui Pegar um pulo aqui Não tem que fazer aqui Não tem que fazer aqui Não tem que fazer aqui Eu vou fazer aqui E, mano, o barulho tá muito alto E agora eu vou fazer aqui Vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Toma! Tá bom, isso é uma tal... Toma! 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 Estão brilhando os caras, rapaziada! Ai, mas ele tá muito alto! Toma! 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 Mano, o barulho tá muito alto, que isso? Mas amassamos os caras, hein? Bagulho doido! Laser, por favor! Laser, 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 laser! Comigo, rapaziada! Comenta laser! Laser, laser! Todo mundo joga a mão... Ah, mas não, mano! Não caias! Block Dash! O que tem que fazer nessa aqui? Ai, eu não gostei de rir! Ah, o bug vai empurrando ali pra trás! Entendi, entendi! Já era, ganhei, rapaziada! Quando eu entendo o negócio, já era, filho! Não tem nem como perder! Tam, tam, tam! Tam, tam, tam! Quem é que eu vou... Que eu vou ganhar essa... Essa aqui! Luta 2! Ai! Boa, boa! Boa, boa! Ninguém foi eliminado ainda, hein? Os caras é bons, os caras é bons, rapaziada! Mas eu sou melhor, porque eu sou... Olha, um já foi... Olha, o outro... Ficou em choque! Um! Passei! Não! Para dele! É o Lucão! É o Lucão! Eita, um passou! Vai embora, lixo! Eita! Perde, perde! E agora? E agora? E agora, rapaziada? Não podia triscar no negócio? Eu não sabia! Que miséria! E agora? Agora, rapaziada! Bora pra próxima! Sem história triste! Bom! Essa aqui eu vou ganhar, velho! Mesmo segundo, eu vou ganhar uma! Ou será que eu já ganhei? Já ganhei uma nesse vídeo? Eu acho que já, hein? Eu sou o Lucão, o melhor de todos! Ai! Ah, mano! Não gosto desse bagulho de pôr tomando bolada, viado! Mal parado estranho, tá ligado? Eu vou por aqui, ó! Aqui eu vou ganhar primeiro! Sai, policial! Sai, policial! Pô, nem policial tomar uma bolada, né, cara? Gostaram? Pro! Esquece! Mano, que calor! Será que pode fazer vídeo sem camisa? Não, mas eu não vou fazer não, porque senão vocês vão ficar... Caralho, o cara é mais gostoso! Se liga no tamanho do bíceps do pai! Paradeiro! Ó! O pai tá de academia, tá? É o double bíceps! O bagulho chega a ficar branco! Eita, eu vou perder! Não vou perder! Olha lá, mano! Vocês fizeram perder, rapaziada! Por isso que eu andei olhando meu bíceps, meu double bíceps! Ai! Uma! Paradeiro! Ai! Será? Você já tá me atrapalhando aí, pô! Tô pra atrapalhar nem vem jogar, mano! Ai! Não me dá uma rolada, não me dá uma rolada, não me dá uma rolada! Toma! É o Lucão, filho! É o rei em fugidas roladas! Ah! Uh! 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 Paladeiro! 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 Olha isso. Ele vai de boca na roda, velho. Na rolagem. E aí, rapaziada? Você já acha que eu vou ganhar nesse aqui? Eu acho que... Oxe. Não tinha aparecido outro mapa, não? Olha lá, o jogo tá bugado, hein, mano? Esse aqui eu já conheço um pouco, então é certeza que eu vou ganhar, velho. Esse aqui eu ganho primeiro muito, rapaziada. Olha, a primeira partida eu já ganhei, rapaziada. Esquece. Esse aqui o pai é bom, filho. É só passar em cima da madeira aqui. Eu ganho. Olha lá, filha. Mas vocês acham que eu ia perder agora, né? Fala dele. É o homem, rapaziada. O homem não perde nunca, filha. O homem não perde nunca, rapaziada. Olha. O pai é o rei dos pulos. É o melhorzinho que tá tendo. A última, rapaziada. Pra fechar com chave de ouro e vamos pra mais uma vitória. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, comenta Sasuke e Naruto, que eu vou estar curtindo o comentário e respondendo geral que comentar Sasuke e Naruto, hein? Então, bora lá, rapaziada. Bora dar aquela força pro pai. Bora manter uma retenção alta no vídeo. Eu sei que não vai ter views. Eu sei. Porque, pô, vídeo longo faz tempo que eu não posso. Mas eu vou tentar manter o foco aí, tá ligado? Então, pra você me ajudar a manter o foco, comenta qualquer coisa, velho. Curte aí. Só pra ajudar, tá ligado? No engajamento. Bagulho doido. É nóis. Ó. Ah, fala do homem. Ah, pô, os caras vão ganhar muito. Ó, esse aqui vai descer bem na hora certinha, ó. Toma. Perdi. Passou cinquenta cara, rapaziada. Fodeu. Tá, os caras tem que perder nessa, velho. Os caras tem que perder, velho. Alguém tem que perder. Aí, boa. Perdiu a maioria. Ah, ganhei, rapaziada. Isso aqui eu nunca perdi. Ó. 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 Ah. Ah, isso aí foi bonito. Nossa, não foi bonitão? Isso aqui foi bem lindão que nem eu, rapaziada. Eu acho que vai ganhar ou eu, ou quem? O esqueletinho. O esqueletinho parece brabo. O cara tem skin do esqueleto e o nome dele é esqueletinho. Pô. Se o cara perder pra mim que não tem skin e meu nick é o Lucão mesmo, esquece, pode parar de jogar esse jogo. Vai ser o do raio, do laser, quer dizer. Eu não perco pra ninguém, velho, do laser. Mas se quiser vir também. Mas só... Ah, esse não, velho. Mas eu vou ganhar, rapaziada. Confia. É o Lucão, pô. Lucão, melhor do mundo. Eu era o melhor de todos no Free Fire. Por que eu não vou ser melhor de todos no Istanbul Guys? Istanbul Guys. Isso aqui tá no papo já, rapaziada. Isso aqui eu não vou perder a mão. Sai, esqueletinho. Olha lá, o que eu falei com o esqueletinho? Ah, ou eu ou o esqueletinho, ou o esqueletinho. Pô, eu mandei pra nascer, viu? Ah, perdi, mano. Olha lá, o esqueletinho. Eu falei, rapaziada. Ah, não. É oito, pessoal. Oito. Nossa, eu achei que era a última. Meu Deus, que susto, cara. Aí, agora a última, rapaziada. A gente deixa o like. Comenta qualquer coisa. Se comentar o Sassi Naruto, eu vou responder. Mas se comentar qualquer coisa, eu vou responder também. Mas, pô. Se comentar o Sassi Naruto, eu vou dar um coraçãozinho, velho. Vou dar um coração e o comentário. Mas se você comentar qualquer coisa, eu vou responder também. Então, bora, rapaziada. Que, mano, o foco é isso. Pô, esse mapa aqui eu nunca perdi, velho. Ganhei, rapaziada. Eu sei que o bagulho nasce primeiro lá, ó. Sai, 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 sai. Não, perdi, velho. Perdi, velho, não, não. O boneco tá bugado, velho. Ah, já era, velho. Não. Aí, quem errar aí é brabo, lindo, gostoso. Se errar é bonito, hein. Quem errar é bom. Quem errar é bonito. Uou, uou. Mas, olha, demora pra ver, né? Olha lá, os caras já lá na frente, lá. Olha eu vendo a minha vitória e me embora. Não. Erra, por favor, erra, erra. Pra mim, você que ganhou, você é um otário. Calma, bazu, otário. Otário, pra mim, tu é otário. Ah, eu perdi na última, rapaziada. Mas é isso, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, tamo junto. E bora pro foco, rapaziada. Lucão voltou com os vídeos longos, hein, bagulho doido. E aí... E aí...